Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Mais um dia, gente, graças a Deus. Mais um dia abençoado. Tô fazendo a minha caminhada, né, gente? Minha vida que segue. E é isso. Começando um dia e dando graças a Deus, né, gente? Temos que dar, graças a Deus, né, por tudo. Então vamos lá, né, gente? Gente, cheguei. Cheguei na minha caminhada, graças a Deus. Agora vou dar jeito na minha slidas, né? Então é isso. E o vídeo que segue, né, gente? Gente, então tô aqui, gente, aqui, ó. Tô varrendo a casa, ó. Tô varrendo a casa, né, gente? E já fiz o almoço. Coloquei as roupas de cama tudo pra fora pra pegar um solzinho, ó. Botei o bebê ali pra fora. E tô aqui limpando a casa, né, gente? Seguindo o Paulinho tá aí, né? E é isso, então, gente. Tá bem frio, mas eu... Como eu cheguei já fazendo as lidas, né, gente? Já tirei aquela outra roupa que é quente e coloquei esse aqui que é mais levezinho. E é isso, gente. Então, vou terminar aqui de varrer a casa aqui. E esperar o Paulinho pra nós almoçar. E é isso. E vida que segue, gente. E Deus abençoe a todos vocês. Dê um joinha, né? E se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Deus vai abençoar você, gente. Um beijão, então. Vamos lá, então. Vida que segue. E dia que segue, né, gente? De afazeres domésticos. Deu de sol nas minhas cobertas, né, gente? Vou trazer pra dentro e vou arrumar minha cama, né, gente? Eu arrumei até agora, já é de tarde, né? O Paulinho já almoçou, o Paulinho já foi pro trabalho, né? E eu vou arrumar, sem arrumar, eu vou arrumar a cama, gente. Porque eu coloquei todas as minhas cobertas pra pegar um sol. E agora eu vou trazer de volta e vestir a cama já pra noite, né, gente? E aí 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 Gente, eu tô fazendo agora um sagu, né, gente? Deixei de molho e agora coloquei a cozinhar, né, gente? Olha aqui Ó Tá quase, bem dizer, quase pronto, né, gente? Agora depois eu só coloco Vou fazer de tangue Tangue de uva Pra Pra comer agora De noite, né, gente? Por causa que Tem que deixar esfriar, né? Pra ficar gostoso E o Paulinho disse assim Amélia faz mais sagu Porque é Doente por sagu, né, gente? Faz pouco tempo que eu fiz sagu E ele quis de novo o sagu Aí ele falou Tá, vou fazer de novo E agora eu vou fazer esse saguzinho aqui Depois eu coloco O tangue E o Leite condensado E depois eu mostro pra vocês Quando estiver pronto Tá ficando bonito Quer ver? Olha aqui Acendei a luz aqui Tá escuro aqui, né, gente? Ó Clarei um pouquinho Ó Tá aqui, ó Ó Ó Ainda não tá pronto ainda Ó Mas em seguida tá pronto Ainda tem umas bolinhas branquinhas ainda Tem que ficar transparente, né? Mas em seguida tá pronto Eu já coloco Já tá cozido, né? Aí eu coloco O sagu Gente, já tá pronto Do meu sagu, gente Ó Aqui eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Show, gente Não sei como é que tá Ui Que eu não provei, né, gente, ainda Mas eu acho que tá bom, né? Olha aqui Tá quente ainda Olha aqui Ficou muito bom, gente Ficou muito bom, gente Só coloquei Não fiz com leite Fiz com água E só coloquei o tangue de uva, né? Que é muito gostoso E o leite condensado, gente Olha que coisa linda Ficou gostoso, gostoso, gostoso Que bom Gente, agora eu vou Paulinho chegou do trabalho E eu vou sair com ele Pra fazer a caminhada com o pintado E me despeço de vocês Dê um tchauzinho pra vocês Até o próximo vídeo Não esqueça de dar um joinha Compartilhar com seus amigos Se inscrever no meu canal Você que não é inscrito, gente Deus abençoe vocês Todos A família toda de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau Beijo pra todos Tchau